Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a este encontro auspiciado pela Universidade de São Judas Tadeu. Eu sou Fernando Vázquez Ramos, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo desta Universidade. Hoje estamos aqui para anunciar o lançamento do livro Rui Barbosa, leitor de John Ruskin, do professor Cláudio Silveira Amaral. Livro que está sendo publicado e lançado hoje pela editora APRIS, de Curitiba. Amaral é hoje professor do Programa de Pós-Graduação, mas já foi professor de outras instituições como a Unesp e já realizou também pós-doutorados, tanto na Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, como na Ruskin Library Museum and Research Center da Universidade de Lancaster, no Reino Unido. Obteve várias bolsas de pesquisa e tem um importante trabalho de investigação sobre a obra de John Ruskin, de quem é um especialista reconhecido nacional e internacionalmente. Assim, além do livro que estamos lançando hoje, já publicou outros sobre o mesmo tema, entre os que podemos destacar. John Ruskin e o ensino de desenho no Brasil, da editora Unesp, publicada em 2011, e The Influence of John Ruskin on the Teaching of Drawings in Brazil, da editora navaiorquina Edwin Mellon, publicada em 2012. O que nos ocupa hoje, o livro que nos ocupa hoje, pode ser considerado um trabalho de crítica à historiografia da arquitetura e do urbanismo e também do design, que não tem tratado sobre a proposta de ensino de desenho do polemista polêmico Rui Barbosa. Afirma Amaral que essas historiografias, que são historiografias oficiales, desconhecem, ou pelo menos ocultam, o que seria pior, a relação de Barbosa com John Ruskin, e também polêmico e crítico de arte em inglês do século XIX. Ambos, diz Amaral, compartilhavam de alguma maneira de uma visão transdisciplinar da cultura e do conhecimento humano. Há também, no livro que estamos apresentando, uma crítica a essa historiografia, que quando trata de Ruskin, insiste em dizer que ele era um medievalista e adverso à industrialização, porque, segundo Amaral, não tem cabimento, nem base científica ou histórica para ser sustentável. A hipótese da pesquisa defendida pelo professor, que redundou neste livro, é que Rui Barbosa foi influenciado pelo pensamento de John Ruskin para descrever, para escrever, no final do século XIX, os pareceres sobre a reforma do ensino no Brasil, textos que influenciaram o pensamento republicano. O professor Amaral considera as propostas e os pareceres como sendo o primeiro projeto de industrialização do país. Como já devem ter percebido, trata-se de um livro polêmico, como são os personagens que ele retrata. Um livro que esperamos possa contribuir para trazer novas interpretações da história da arquitetura e do urbanismo. Assim sendo, em nome do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade San Judas Tadeu, é um prazer apresentar a vocês o professor Cláudio Amaral. Esperamos que apreciem tanto seus comentários na noite de hoje, como seus livros depois. Um grande abraço. Bom, eu sou o Cláudio Amaral, e esse vídeo é o vídeo do lançamento do livro Rui Barbosa, leitor de John Ruskin. Bom, primeiramente, eu gostaria de dedicar o lançamento, esse lançamento, a dois meninos pelo qual eu sou apaixonado. É o Rafael e o Léo, os meus queridos netos. Bom, esse lançamento em forma de palestra, em tempos de coronavírus e necropolíticas. Antes de falar do livro, eu gostaria de falar de como ele apareceu. Bom, ele começou com uma pesquisa, no ano 2000, que resultou numa tese, que depois virou um livro pela editora Unesp, e depois pela Edwin Mellon Press, e agora pela editora Apres. Foram feitos, além do doutorado, dois pós-doutorados, um no Centro de Pesquisa do Ruskin, a Ruskin Library Museum and Research Center, na Universidade de Lancaster, e outro no Centro de Pesquisa do Rui Barbosa, Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Bom, essa trajetória eu devo agradecer a Unesp, a USP, a FAPESP, a FAPERG, e agora o SJT, onde a pesquisa continua em parceria com a Ruskin Library Museum and Research Center. Devo agradecer também ao professor Christian Lynch, quem coordenou o pós-doutorado na Casa de Rui Barbosa, e quem escreveu a apresentação deste livro. E um enorme agradecimento ao professor Sérgio Ferro, professor aposentado da Escola Superior de Arquitetura de Grenoble, que escreveu o prefácio. Demasiadamente importante para mim, pois Sérgio Ferro é simpático a tese de que John Ruskin não foi contra a indústria, em abstrato, o que me honra muito. Bom, sobre o livro. A pesquisa problematiza a relação entre Rui Barbosa e John Ruskin, com a hipótese de que Ruskin influenciou Barbosa a escrever o primeiro projeto de industrialização para o Brasil, através dos pareceres sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior. Foi Barbosa dizer que, para industrializar o país, seria preciso, primeiro, mexer na cultura da época que desprezava o trabalho manual, construindo uma que a valorizasse. A sociedade industrial seria a sociedade do trabalho, e no Brasil, daqueles tempos, o trabalho era para pobres e escravos. A educação modificaria uma cultura escravocrata para uma moderna industrial. O epicentro dessa reforma seria o ensino do desenho. Barbosa dizia que, antes de ler ou escrever, a criança deveria aprender a desenhar. Desenhar com as mãos. Trabalho manual, associado ao trabalho intelectual. Uma mão que pensa. Nada cartesiano. Rui Barbosa misturou os sentidos numa pedagogia que parte da sensibilidade do corpo para os conceitos, oposto à pedagogia jesuítica da época, que privilegiava apenas o intelecto. Se desde o primário até o universitário o desenho fosse o epicentro pedagógico, então o preconceito contra o trabalho manual terminaria, pensavam eles. O Ibarbosa deve ter conhecido o John Ruskin através das críticas deste à Exposição Internacional de Londres, em 1851, quando Ruskin disse que o produto industrial era feio. E por feio, quis dizer não apenas o desenho do produto, mas fundamentalmente as relações no trabalho do processo produtivo. Ruskin juntou estética com ética ao condicionar o estético ao ético. O tipo de relacionamento imaginado por Ruskin seria o da ajuda mútua sem hierarquia de comando. Um cooperativismo ao invés de um teilorismo. Daí surgiu o seu conceito de trabalho feito com prazer. Onde o trabalhador pensa e faz, faz e pensa, sem hierarquia de comando. Bom, por trás dessas ideias do Ruskin, existe uma filosofia da natureza que tem por lógica e ética a política da ajuda mútua. Ruskin dizia que ninguém vive a sós. Todos precisam de todos para sobreviver. Daí a política da ajuda mútua. Assim é que a natureza se equilibra. O exemplo da árvore que ele deu, cujo caule busca água e nutrientes no solo, cujas folhas buscam o calor do sol para fazer fotossíntese, ou seja, para existir a árvore depende de uma série de outros elementos naturais. Ruskin dizia, não estou aqui... Bom, ele usou essa metodologia, essa filosofia da natureza em todos os assuntos do qual tratou. Inclusive as relações de trabalho e do desenho. E ele dizia que não estou aqui para ensinar-os a desenhar. Estou aqui para ensinar-os a ver. E por ver, ele entendia ver as relações entre as coisas naturais e sociais, procurando enxergar a política da ajuda mútua nessas relações. O Rui Barbosa, ele concordou com o trabalho com prazer ruskiniano, quando dá a ideia de um aluno que pensa e faz e pensa sem regras de composição, valorizando o trabalho manual via desenho. Essa pedagogia já existia no Liceu de Artes e Ofício do Rio de Janeiro, onde Rui Barbosa foi sócio honorário. O objetivo de Bittencourt da Silva, o fundador do Lau Rio de Janeiro, era formar o mercado de trabalho para substituir o trabalho escravo. No entanto, a disciplina principal, o desenho, dava liberdade ao aluno para imaginar a forma que quisesse, diferente das belas artes com o neoclássico, cheio de regras. O Liceu foi eclético, permitindo um pensar e um fazer simultâneo e sem regras de composição. O aluno formado seria o operário de uma futura fábrica nos moldes de uma cooperativa. Rui Barbosa se aproximou da concepção de trabalho ruskiniano contra a fábrica depois classificada de taylorista. foi Barbosa, leitor de John Huskin, trata do contexto vivido por Barbosa e Huskin que foi o iluminismo, que começou no século XVIII, passou pelo XIX e parece que terminou no XX. Foi chamada a idade da razão e para a arquitetura foram os neos, neo-barroco, neo-clássico, neo-etrusco, neo-qualquer coisa. Bom, eu peguei dois historiadores da arquitetura para falar sobre isso um pouquinho, que isso vai interessar a continuação do raciocínio. Peguei o Leonardo Benévolo e peguei o Manfredo Tafuri. Os dois classificaram os neos, neo-barroco, neo-clássico, como um momento de crise para a arquitetura, porque eram desprovidos de um contexto teórico e histórico. Eram, apenas aparências, apenas carcaças. Ao desvincular a arte da técnica, da teoria e da história, a arquitetura deixou de ter significado. A falta de significado, causando o silêncio das coisas, não foi só para a arquitetura. O capitalismo industrial destituiu de valores todos os objetos e todas as pessoas, pois agora o único valor possível seria o valor de troca. Os valores anteriores não serviriam mais. Para a arquitetura, significou, conforme Tafuri, o caos. A desordem, o desequilíbrio. O exemplo dado por Tafuri foi o dadaísmo, movimento artístico que expressou o caos, mas inconscientemente clamava por ordem. Seria preciso recuperar o equilíbrio e a ordem para se construir uma universalidade para o belo. Isso ocorrerá apenas no século XX, com as vanguardas artísticas e depois a Bauhaus. O XIX representou a desvalorização do mundo, a morte do sujeito, a morte do objeto e a morte da arte. Buscou-se ordem na natureza que achavam que era o elemento mais equilibrado, harmônico e racional. A natureza era racional. Todos, como Rui Barbosa e John Huskin, buscavam uma ordem natural. Para Huskin, essa ordem seria a política da ajuda mútua. Para Frobel, foi a teoria das esferas. Pestalozzi buscou uma lei natural para o ensino. John Stuart Mill acreditou na lógica indutiva ser a natural. Herbert Spencer acreditou na lei da evolução como sendo a lógica natural. Thomas Huxley com a lei da evolução chegou à conclusão de que o homem é descendente do macaco. Para Darwin, é a lei do mais forte. Bom, esses autores todos foram citados por Rui Barbosa em seus pareceres. Além de outros, ele citou 500 autores. Aliás, ele montou uma biblioteca para fazer esses pareceres. O que os unia era a busca da lógica para a natureza. Bom, essa é a história que o livro conta. Basicamente, é isso. para além dessa história, fica aqui uma crítica aos historiadores da arquitetura moderna que classificaram Huxley de medievalista e contra a indústria e, portanto, de pouco interesse para os arquitetos, quando, na verdade, ele foi um iluminista cuja filosofia da natureza tinha por lógica a lei da ajuda mútua. E também não foi contra a indústria, foi contra a fábrica do tipo teilorista e a favor de um tipo cooperativista com trabalho feito com prazer. Quanto a Rui Barbosa, seus pareceres foram engavetados por D. Pedro II e hoje estão empoeirados nas estantes da Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro, que, por sinal, o atual governo Bolsonaro parece que quer fechar. O Liceu de Artes e Ofícios dos tempos de Bittencourt da Silva também foi esquecido. Bom, concluindo sobre do que se trata o livro, eu gostaria de parafrasear o prefácio, um trecho do prefácio de Sérgio Ferro, que ele diz o seguinte, se assim for, deveríamos reescrever inteiramente a história da evolução das artes plásticas aplicadas e da arquitetura nesse período da época de XIX. O que os Dorscher crítica considera hoje como figuras marginais com pitadas reacionárias seriam, na verdade, os mais lúcidos, resistentes contra a invasão destruidora da subordinação real que atingiu, então, a totalidade da produção social. Huskin e Morris na Inglaterra, Violet de Duc na França e Gaudí na Espanha, enquanto os que são citados como heróis das vanguardas, três pontinhos. Bom, para mim, a contribuição que essa pesquisa e esse livro traz para o momento contemporâneo de coronavírus e de necropolíticas é a valorização da atividade do trabalho, que foi bombardeado pela reforma das leis trabalhistas e pela reforma da Previdência. Talvez seja o momento para se pensar em outros modelos de relações para os sistemas produtivos, como a autogestão de um trabalho feito com prazer, proposto no século XIX por John Huskin e assumido por Rui Barbosa para ser operário do primeiro projeto de industrialização do Brasil. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e se está disponível no link da... O livro está disponível no link da editora Apis online. Muito obrigado. do Obrigado.